Qualquer dia desses duvido das nossas esperanças Paro de acreditar Recolho de véspera por desesperar Qualquer dia desses eu digo de novo que te amo Enlouqueço Qualquer dia desses vou querer te guardar E quando eu guardo eu não esqueço mais Eu vou te deixar No mais calmo que em mim existir E vou tentar dormir E vou tentar dormir E vou tentar dormir André Dias Obrigado Obrigado Obrigado